Este mês a gente celebra o Setembro Amarelo, um mês dedicado para chamar atenção para os casos de suicídio. No Piauí, o número de casos vem crescendo significativamente, mas há instituições que são destinadas a prestar auxílio àquelas pessoas que pensam em tirar a própria vida. Carros, prédios, a cidade fica grande. Nas ruas dá para perceber que a população aumenta a cada dia. Cada um tem a sua vida e o seu ciclo de amizades. Às vezes a rotina não é suficiente para conter uma doença chamada de depressão, que pode levar ao suicídio. Instituições fazem pesquisa sobre o assunto. A Universidade Federal de São Paulo afirma que teve um aumento na taxa de suicídio entre adolescentes, 23%, entre os anos de 2006 a 2015. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, também constatou um aumento de 800 mil pessoas que cometem suicídio durante um ano. E a cada 40 segundos, uma pessoa sente vontade de tirar a própria vida. A OMS também afirmou que doenças mentais interferem diretamente nos casos de suicídio. O apoio da família é super importante para que o tratamento dê certo. Eu sempre falo que existe um tripé para que realmente situações como essa estruturem o sujeito diante de uma crise, por exemplo. A família como o maior tripé de todos, de vigilância, de sustentação, de acolhimento. E depois a rede de profissionais. Até porque, geralmente, essa pessoa só vai chegar à ajuda através de alguém que ela tenha confiança. Os excessos eu reconheço como um grande sinal. Não tem como a gente ser tão alegre o tempo todo e tão triste o tempo todo, porque isso me sinaliza que alguma coisa está errada. Então tem que ter o meio termo. Se tu está muito em excesso, aí eu já digo que tem alguma coisa errada. O atendimento psiquiátrico é necessário, porque o comportamento suicida também pode ter influência de transtornos mentais. Existe um tabu muito grande de que o psiquiatra é um médico para louco, assim como o psicólogo. Inclusive, quando a gente recebe um paciente antes de ele ter passado pelo psiquiatra, que em muitos casos a gente precisa fazer esse encaminhamento, eles não querem. Eles têm dificuldade para lidarem com a questão da psiquiatria, das medicações. E aí a gente precisa fazer todo aquele trabalho de desconstruir esse tabu que a sociedade criou. De dizer não. Do mesmo jeito que a gente toma um remédio para a pressão alta, a gente precisa tomar um remédio para as pressões psicológicas. Sim, 90% dos casos relacionados ao suicídio, eles estão associados a algum transtorno mental. Dentre eles, nós temos a depressão, nós temos a esquizofrenia, os transtornos de humor, como a bipolaridade. Então, todos esses transtornos, eles podem levar a um maior índice de suicídio. Essa pessoa vai ter um fato a mais para que possa realmente apresentar algum comportamento suicida. Além do atendimento psiquiátrico, pessoas com comportamento suicida ou com transtornos mentais, devem procurar o apoio de uma rede de atendimento. Pelo Provida, no Hospital Lineu Araújo, no centro, nos CAPS, em Teresina São Sete. No centro, Débora Mesquita, por agendamento. Pelo 86-99827-3343. O Centro de Valorização à Vida, 188, para conversar. E em caso de urgência, o SAMU pode ser acionado. Pelo 192. E o Hospital Areolino de Abreu. Essa questão do suicídio é uma doença. E as pessoas precisam entender isso. E a depressão, caracterizada como doença, ela precisa ser tratada. E quem pode tratar são pessoas especializadas, são profissionais qualificados. Então, o que a Fundação tem feito é um trabalho consistente, permanente, junto aos CAPS. E nós temos programas. Eu cito o Provida, que nós estamos buscando, nesse instante, fortalecer, para que a gente possa atuar de maneira mais efetiva e melhor, junto às pessoas que necessitam desse serviço. Próximo ao Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção ao suicídio, um CAPS foi inaugurado na Zona Norte, que pode atender mais de 800 pessoas por mês. Nós fazemos os atendimentos com o psicólogo e com o restante da equipe também, multiprofissional. Nós temos oficinas com terapeutas ocupacionais, temos atendimentos com os assistentes sociais e com toda a nossa equipe, com educações educativas também, com palestras. E a reinserção com a família, na questão do restabelecimento dos vínculos com os familiares.